Nossa, arrastou, velho. Meu Deus! Mano... Que maluca! Mano, deu ser maluco! Meu Deus! Calma, Letícia, calma. Calma, Letícia. Calma, Letícia. Eu vou bater nessa. Não, não vai bater não. É, gente, já deu o horário. Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Vem embora não. Vem que tá mandando os outros embora. Vem, meu Deus, que tá mandando os outros. Tchau, gente. Beijo. É, já vou. É. Tchau, Letícia. Não vai embora não, Vini? Aham. Mais tarde. Ah... Me lembra de ficar aqui. Eu preciso falar com você. É, fica vocês dois aqui. Preciso falar com vocês. Tchau, gente. Não, vai indo lá. O Uber chegou aí. Depois a gente conversa. Qualquer coisa, eu chamo vocês de novo. Tchau. Gente, seguinte. Eu falei pra vocês ficarem aqui. Tá soninho, né? Não, eu só queria entender o que aconteceu hoje, assim, sabe? Porque foi uma doideira, assim, então... Eu só deixei a Stephanie, se acontecer umas coisas hoje. Uma coisa que eu tava pensando também, a gente tava muito de cabeça quente, né? Acho que você deve dar uma segunda chance pra Stephanie. É, porque... Tipo assim, eu só quero conversar com você e entender o que aconteceu, assim. Eu não vou pôr o taco no meio da história, porque assim, se eu pôr depois vai dar ruim. Exatamente, né? O bom que você sabe disso. Eu vou ser estupado, né? Então é melhor eu não fazer nada. Mas você não fez nada. Ele não pode ser totalmente a culpa dele. É, não 100%. Obrigada, Dara. Obrigada. Eu vou defender a Lê, mas sim. Mas, tipo assim, você fez um pouco, eu fiz um pouco. É, mas você é meio... Não, não vamos começar aqui, porque eu já exageramos um pouco. Ah, mas pelo amor de Deus, eu já não vou entrar pra briga. Não, é que você é meio estressada, né? Tipo assim, qualquer coisa que fala, você já fica assim. É, ué. Gente, eu não consegui nem colocar uma roupa pra eu ir embora. Imagina entrar numa roupa desse jeito. Você ia colocar minha camiseta? É, é verdade. Tipo, eu fiquei... Ah, diga aí. Ah, gente, não vamos... Ué, ele ofereceu. Você ofereceu? Ele ofereceu que é a minha camiseta pra eu ir embora. Não, eu juro. É porque foi assim, você pegou um mostrador sem roupa. Ela, ah, é porque eu não tenho roupa. Eu falei, quer uma camiseta? Só que daí, tipo, eu não tinha assassinado que poderia ser merecioso isso. Olha lá. Que isso que eu tô te falando? Não, vamos começar, né? Não vamos começar, pelo amor de Deus. Viu? Ela já começou. Ela já começou. Ela já começou. Ela já vai embora. Será que é melhor? Eu não sei. Eu vou deixar só hoje. Só hoje. Porque assim, gente... Que foi um tumulto. Que foi um tumulto. E assim, gente... Segura aqui, acha ele pra mim, fazendo favor. Que assim, gente, o que aconteceu hoje? O Vini, ele veio aqui em casa com a Stephanie. Sério. Foi uma coisa muito do nada. Foi uma coisa muito do nada mesmo. Ele veio aqui na casa, na minha casa, com a Stephanie, depois do dia que ele foi no shopping com ela, tudo. E... Uma coisa que você não possa ouvir? Não, eu tô conversando aqui com ela. Pode ir pra lá. Já assistiu. Vai lá no fundo e depois a gente conversa. É, rapidão. Então? Tá, né? Pode ir, pode ir. Que eu tô explicando uma coisa pra dar, assim. Mano, eles estavam ouvindo tudo, será? É, acho que eu ia. Ah, velho, garalharam. Mas enfim, gente. Depois do dia que eu ver eles no shopping juntos, eu espionei tudo. Eu fiquei meio abatida, assim. Tipo, eu até te contei o que aconteceu. Contou, amiga. Contou tudo. E aí, quando eu vi ela aqui, eu falei, meu... É, tipo, não tem nada a ver. Ela fica aqui. É, é, é. É, é, é. Aquela que fez tudo com vocês, sabe? Daí, a gente ficou meio assim, pá. Uhum. Aí, do nada, ela foi lá e colocou um biquíni, gente. Gente, essa foi a maior parte, assim. Tipo, na casa da Letícia, colocou um biquíni na minha casa. Enfim, gente. Aí, a gente... Aconteceu muita coisa. Mas enfim, eu deixei ela ficar porque, né? Eu quero tentar conversar com ela e ver o que ela vai fazer. Mas se ela fizer alguma cagada hoje... Juro que é a última vez. Eu também não coloco, não. Porque... Eu também não coloco, não. Pelo amor de Deus. Eu também não. Mas enfim, gente. Vamos ver o que eles estão fazendo. Gente, espero que não seja nada demais. Porque os dois estão juntos, né? Sozinhos. E assim, gente. Eu tenho ciúmes, assim, sabe? Sozinhos. Sozinhos, no caso. Mas enfim. Quem tá aqui? Oi, pai. Oi, bebê. Meu, que confusão, viu? É, confusão. Entendi tudo, já. Meu Deus. Ai, meu Deus. O que você tá fazendo? Tarta de frio, ó. Ó. Deve-se. Não, eu deixei ela aqui. Nossa, ela vai ser muito boazinha, né? É, isso é um problema. Eu falei pra ela, na verdade, porque às vezes o Beny vem dando moral pra ela. Pode ser coisa da cabeça da Letícia, sabe? Ela vai dar uma segunda chance. É. Tá bom. Vamos lá ver o que eles estão fazendo. Mas fica calma, hein? Tá bom, tá bom. Esquentadinha. O quê? Amarrar? Não, mas a Tia também é sorte. Dara, amarra? Amarra. É, Dara, amarra pra ela, né? Porque... Melhor. Aqui, ó. Limpando que seu boyzinho te mandou. Buquê. É. Avisa ele que ele não precisa ir, ele te dá. Gente, juro, ele jogou o meu buquê. Fala que eu já te dou flor e já te dou o que você quiser. Não precisa ninguém mandar, beleza? Ah. Recadinho aí pra quem mandou. Ai, tá bom, então. Mas... Não manda assessoramente. Só dá licença aqui. Aham. Ô, Lê, você tem alguma coisa aqui? Uma roupa assim? É, porque eu tô meio escuro. Ah, pode ir lá no meu quarto lá, você sabe onde é? É, então. É melhor ela colocar uma roupa, né, Vini? O que você acha? Com certeza. É, com certeza. Pode ir lá em cima, meu... Você é doido? É só subir a escada e é o segundo quarto. Pode ir lá. Você não quer pra ela? Não, pode deixar ela. É o segundo quarto de qual lado? É, da esquerda. Da esquerda, é isso. Pode ir lá. Se precisar de ajuda, aí você chama alguém que esteja lá dentro. É. Entendeu? Mas enfim. Ó, Vini, ó, escuta. Se você dá algumas mancadas aí com ela... É sério, amor, né? Eu tô falando sério, depois de hoje eu fico mal chateada. Ó, se ela te dar dano em cima alguma coisa, eu vou dar de olho, tá? Porque eu conheço a pessoa que ela é, eu tô dando as segundas chances pra ela. Se ela fazer alguma mancada, ela se vê comigo. Mas aí você se vê com ela e eu não tenho nada a ver. Não, eu só tô falando. Eu só tô falando. Eu só ia dar a camiseta pra ela, né? É. Quem se ofereceu foi ele. Aí melhor eu dar a camiseta do que ela ficar com ela. É, eu não sei não, mas... Você tem que me emprestar? Vamos ver lá em cima como que ela tá. Você tem alguma coisa que tá pra ela, né? A gente é linda. Ela vai mexer com uma camiseta, né? Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Enfim, a gente vai subir lá em cima pra ver como que tá. Se ela já pegou uma blusa. Enfim, era pra já ter descido já, na verdade. Porque na verdade ela já tá demorando, né? É, já devia ter descido já. Então vamos lá, Dara. Vamos ver o que ela tá fazendo. Meu, ela tá demorando demais. Demais, 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 viu? Eu acho que eu tô contando. Também acho, não tem como. Oxi! Ai! Stephanie! Abre aqui, Stephanie! Stephanie, abre aqui! Stephanie, abre aqui! Ela trancou a porta do meu quarto! Ô, abre aqui! O que que é isso que você fez no meu quarto, tua louca? Olha aqui! O que que é isso? Sabe o que eu achei? Eu achei isso aqui. Não! O que que é isso? Você não tava com o Vini? Meu Deus! Meu Deus, velho! Para, Stephanie! Para! Deixa isso! Ô, Vini! 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 Olha aqui o que eu achei. Sabe o que é isso aqui? Foto com o Ei. Você vai deixar ela ter foto com o Ei? Ela tá com você? Para com isso, Marcelo. Eu acho que tá no meu quarto. Jogou todas as roupas no chão. Fiz mesmo! E olha aqui a louca! Olha isso aqui! Olha, Vini! Para de ser louca! Para! Ai, Stephanie, eu acho que tô pensando bem. Obrigada! Te dá! Me dá! O que que você fez, mano? Nem quebrou, hein? Nossa, arrastou, velho! Então, calma aí! Meu Deus! Mano... Que pirada! Que maluca! Mano do céu! Stephanie, o que que é isso? Por que você é assim, velho? Ué, mãe! Você tem que falar com o meu amigo! Meu, eu nem falo mais com ele! Eu nem falo com ele! Ah, pelo menos... Eu tô com a minha roupa! Eu tô mentindo! Eu achei bonito! Você não gostou? Combinou comigo? Ah, velho! Meu sobrenome ainda! Ué, eu acho que eu vou assim mesmo! A Saia também gostou. Ah, você não dá a ver também. Ah, velho! Você falou que ele vai embora! Tá bom! Eu não... Mano, que... Vini, eu posso explicar isso! O que você tá fazendo aqui em cima? Eu falei pra ela pegar uma roupa! É! Ó, olha aqui! Eu vim pegar uma roupa, aí eu achei um monte de foto com o ex dela ali no quarto! Aí eu vou ver o meu... Não, mas tinha necessidade de você fazer essa bagunça! Nossa, olha o que você fez no meu quarto, velho! Olha isso! Era só pegar! Porque ela fica com o filme do meu amigo, então não é certo ela ter foto com o ex! Inclusive! Eu tô... Vini, eu posso explicar isso? Calma! Tá, mano! Mano, eu não vou ficar com você porque é passado! Exatamente! Faz um ano já! Mas... Sei lá, né? Já devia ter ligado fora! E aí surtou! Nossa, velho! Surtada! Gente, olha só! E ela quebrou com muito! Mano, ela quebrou real! Tipo assim, eu nem ligo dela quebrar! Juro, ó! Foda-se! Nem ligo! Juro! Juro por tudo! Eu não ligo! E a gente ia dar uma segunda chance pra ficar tudo bem! E eu falei, eu falei! Vou dar uma segunda chance! Olha que ela fez um quarto! Poco no meu de fora agora! Você tentou! Eu tentei! Nossa, velho! Todo mundo tentou! Uma segunda chance pra Stephanie! Exatamente, né? E... Você tá vendo que não tá dando certo? Vai ter que, sei lá, evitar ela da vida! Exatamente! Isso que eu tô falando faz tempo! Eu gosto dela, sabe? Eu gosto da amizade dela! Ela quer ter algo com vocês! Você não percebe isso! Eu só falei pra ela vir aqui no quarto pegar uma roupa porque ela estava incomodada! Nunca vai conseguir ter uma coisa com medo! Essa beijinha dessa! Ela acabou! Não! Ela acabou! Olha que ela fez a minha cama, velho! Que isso! Olha que ela fez a minha cama! Ela rasgou tudo! Tipo, gente! Pra quê? Faz um ano isso, velho! Faz um ano! Pra que isso? E ela beijou a foto! Porque não tinha esse vermelho, não! Nossa! Ela beijou a foto, gente! Você tá falando? Eu acho que ela tava com o batom! Eu acho que ela beijou a foto! Eu beijando ele! Isso é dos anelos! É! Isso que eu tô falando! É dos anelos! Gente! Olha! Depois de hoje, né? Júlia! Ela é surtada! Ela é surtada! Lógica! Ela é muito! E você é traído ela aqui? É, velho! Ah! Você prefere resolver uma situação ou você prefere ficar... É! A gente tentou resolver! Eu tentei fazer da melhor forma! A gente tentou dar uma chance! A gente tentou emprestar um pouco pra ela! Não, gente! Eu entendo! Eu só quero saber onde ela tá agora! Ai, a gente também ganhou! Meu Deus do céu! Ó! Meu! Stephanie! Que porra é essa? Que que você fez, mano? Olha isso que você fez! Olha isso que você fez! Ué, véi! Olha isso que você fez! Mano, você... Mano! Nossa, vem! Mas... Gente do céu! Não, amiga! Mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Calma, Letícia! Calma, Letícia! Calma, Letícia! Eu vou bater nela! Não, não vai bater nela! Stephanie! Ela tá nervosa! Agora eu vou! Ela tá nervosa! Você é louca! Gente! Nina! Alex! Sai de cima! Ô, Leco! A Nina! Oi! Manda ela embora! Alex! Manda ela embora! Para, Stephanie! Mano! Mano! Vem lá dentro! Não! 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 Vamos a menina embora! Essa menina! Stephanie! Vai embora! Pelo amor de Deus! Gente do céu! Não quebrou nada! Não! Não! Eu controlo a sua fígado! Calma, Le! Calma, Le! Vai embora! Vai! 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 Solta aqui, vai! Solta aqui! Solta aqui! solta aqui não vai solta aqui você não vai solta aqui que garota olha que você vai para estou pedindo agora é eu que estou falando sai daqui meu vai embora que menina assortada menina assortada deixa eu guardar isso aqui no lixo nossa véi vou abrir vai Stephanie vai embora vai embora já desce o horário vai dá a minha blusa ai dá a minha roupa tira vai e daí não vai eu não vou tirar a saia não pelo amor de Deus viu isso aqui eu vou jogar no lixo isso aqui no lixo porque eu não quero mais saber não velho que menina louca vai embora você quer que eu vá sem a saia? pode ir meu amor pelo amor de Deus né ainda é buzada tchau Stephanie vai beijo beijo de luz beijo de luz para você viu não se acontecer alguma coisa com essa menina assim acho que vai pisar mais na nossa consciência que qualquer coisa olha o jeito que eu estou indo embora é verdade o que você está fazendo? você pegou alguma coisa ai? eu tinha jogado um negócio hoje aqui de você a gente vai ver qualquer coisa a gente sei lá a gente fez alguma coisa meu Deus que menina surtada eu cheguei na sala eu não sabia eu escutou uma gritaria eu cheguei correndo lá porque eu não dei conta de segurar os dois nem o Vini falei gente para vocês estar juntos deram um burro nas minhas costas que eu vou te falar imagina eu né Vini pelo amor de Deus eu te segurei você levou um tapa a Letícia encurrou ela com tudo por uma confusão daí ela começou a morrer ela foi embora foi foi mas enfim gente ai é isso esse vídeo está muito grande ai nossa que dor de cabeça é isso